O Heinrich Lima, ele diz aqui Tio Chico, boa noite Investir em uma concessionária autorizada de moto é uma boa Chinerá, Yamaha, Honda Heinrich, depende muito do seu plano de negócio e pesquisa de mercado Depende Depende de onde você quer instalar Depende, tem um monte de depende Tem muitas condicionais pra abrir uma concessionária Porque, por exemplo, se você vai abrir no interior Que só tem Honda e Yamaha E você coloca uma Chinerá Aí você tem um belo trabalho pra fazer De convencimento das motos Tem que fazer um trabalho de marketing muito forte Pra você tirar o conceito das pessoas que estão há muitos anos comprando sua Honda e Yamaha Da mesma forma, Honda e Yamaha em alguns lugares Já tá saturado Então é difícil você encontrar Possibilidade de abrir concessionários Honda em alguns lugares Então o que eu posso te dizer, Heinrich É que sim e não Depende Depende do seu plano de negócios Depende do estudo de mercado Do local onde você vai abrir uma concessionária Se você me perguntar Tá Eu te dou hoje, Chicão Eu vou ser o investidor anjo E você com o conhecimento que você tem Eu vou te dar Cinco milhões de reais Pra você iniciar uma concessionária Você escolhe a marca Eu diria Não, muito obrigado Eu não faria isso Por que, tio Chico? Porque hoje Os caras que estão trabalhando com concessionárias São verdadeiros Corajosos Não vou dizer herói Mas são corajosos São pessoas corajosas Porque no mercado hoje Tá muito difícil vender veículo Nós estamos sem dinheiro circulando Falta de crédito Taxa de juros alta Então muitos desses concessionários Eles acabam tendo que Trabalhar com algumas ferramentas Algumas formas de negócio Bizarras Que eu me recusaria como consórcio Eu me recusaria E a dificuldade também De receber produtos Porque as próprias montadoras Estão com dificuldade De atender a demanda Então eu ficaria muito pressionado Algumas práticas de mercado Que eu não concordo E eu teria que Trabalhar com motos seminovas Eu teria alguns problemas Em relação Poderia ter problemas Em relação A parte mecânica Você tem que ter um time mecânico Excelente Pra você ter menos retrabalho Então não é só simplesmente Ah vou abrir uma concessionária Eu tenho 5 milhões de reais Eu vou abrir uma concessionária De uma marca tal Você tem que ter time Você tem que realmente Formar um time mecânico De ativação de motos E de manutenção Top Pra você não ter retrabalho Porque esse dinheiro Ele vai Ele vai escoando Porque se você não tem Um bom time de mecânica Não é venda E eu não estou menosprezando Os vendedores não Mas vendedor E eu repito Eu não estou Menosprezando Vendedores O atendimento O atendimento é primordial É a ponta de lança Mas você consegue formar Um time bom Com 6 meses a 1 ano De bons vendedores Atendimento Você consegue Se você focar nisso Você consegue lapidar jovens Pessoas mais experientes Ter um bom time Num curto espaço de tempo Eu não estou dizendo Que não é importante É a ponta de lança Atendimento é a ponta de lança Você pode ter o fracasso total De um negócio Se você não tiver bons vendedores Mas Quando se fala em veículo Carro, moto, caminhão Se você não tiver O background Que são os mecânicos O time mecânico Está fadado ao fracasso Você vai ter uma rotatividade Você não vai ter confiabilidade Tudo que tiver retrabalho É por conta Exatamente desse background Deficitário E é muito importante Entender essas duas pontas Ou seja A ponta de lança E o bastão O que você vai segurar a lança Como é que você segura a lança Como é que você vai dar O suporte, o apoio A base A base é a oficina mecânica São os profissionais Que vão ativar as motos Que vão consertar Que vão fazer a manutenção Em garantia Se você não tem isso É fracasso E hoje Entendendo como está o mercado E eu recebo várias mensagens E até consultoria Eu faço gratuita Para alguns empresários Que querem abrir Mais ou menos Como você me perguntou aí Que querem abrir concessionárias Me perguntam de algumas marcas Eu faço a consultoria Até gratuita Dizendo o meu ponto Mas se me perguntar assim Você faria o que Com esses 5 milhões de reais Eu aplicaria Tem várias formas De você aplicar o dinheiro E você rentabilizar Esses 5 milhões de reais De outra forma Porque hoje Abrir uma concessionária É um ato de coragem No Brasil Hoje Não estou dizendo Que daqui a alguns anos Melhore Não melhore Mas hoje Abrir uma concessionária É um ato de coragem E eu não estou bajulando Concessionária Não É porque eu conheço Eu sei O dia a dia do concessionário Eu tenho patrocinadores Alguns são amigos próximos E eu converso Com esses empresários E empresárias E eu sei das dificuldades E sabendo dessas dificuldades Destes empresários E empresárias Eu Com 5 milhões de reais Eu não faria isso Não pelas marcas Mas pelo cenário Atual Do mercado brasileiro E da situação econômica Do Brasil Então Quem tem aí Dinheiro para abrir concessionária Eu recomendo Aplicar Fazer uma aplicação Em várias cestas De aplicações De forma segura Aplicar fora do Brasil Botar dinheiro Lá nos Estados Unidos Que está bom A taxa de juros Está lá em cima É isso Entendeu Infelizmente É ruim Eu falar isso É ruim Mas é para vocês entenderem Como hoje Quem tem uma concessionária Está tendo coragem O Brasil Não está fácil não Empreender no Brasil Não é fácil É isso O Brasil É isso É isso É isso É isso É isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.